Você queria um cartão de crédito. Aí você foi até um banco digital e solicitou um cartão. Mas pra isso teve que abrir uma conta. E quando recebeu o cartão, descobriu que era de débito. Sabe por que isso acontece? Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te explicar tudinho sobre bancos digitais e aprovação de cartão de crédito. Mas antes eu vou te convidar pra se inscrever no nosso canal e curtir esse vídeo, deixando o seu like aqui embaixo se você gostar dele. Pessoal, os bancos digitais e fintechs têm crescido muito ultimamente. E quando você demonstra um desejo de ter um cartão de crédito de um deles, ou fintech ou banco digital, sempre há necessidade de abrir uma conta primeiro. Bom, depois que você abre a conta, acredita que vai receber o cartão de crédito e muitas vezes isso não acontece. Você acaba recebendo um cartão de débito para fazer a movimentação na conta. Existem algumas situações para que isso aconteça. Em primeiro lugar, alguns bancos e fintechs permitem que você faça primeiro a abertura da conta e assim que ela for aprovada, você faz a solicitação do cartão de crédito. Então, automaticamente, a aprovação desse cartão não vai vir junto com a liberação da abertura de conta. Em outros casos, os bancos fazem uma análise de crédito no momento em que você abre a conta. E nesse momento inicial, pode ser que ele não aprove. E por isso, você recebe o cartão no modo débito, apenas para fazer as movimentações na conta que você abriu. A gente sabe que isso é muito frustrante, porque a gente está desejando ali ter crédito no cartão. Mas não fique desanimado, não. Se nesse momento o banco não autorizou a liberação de crédito para você, não significa que ele não vai fazer isso daqui a um tempo. Alguns bancos, por exemplo, como o Nubank, fazem uma avaliação recorrente do seu perfil. E, para que você consiga a liberação de crédito mais para frente, é só movimentar a conta. A Trig também é um outro exemplo. Essa fintech faz uma análise recorrente do perfil dos seus clientes para saber se pode ou não liberar crédito. Em alguns casos, mesmo que o banco não faça essa análise de forma recorrente, como eu falei, você pode solicitar de tempo em tempo. E por que a não aprovação da liberação de crédito pode acontecer de imediato? Porque o banco não tem muitas informações sobre você. Bancos e fintechs precisam estar seguras de como é o seu comportamento como consumidor para poder liberar crédito, por exemplo, na forma do cartão. Por que? O cartão de crédito funciona como uma espécie de empréstimo, vamos dizer assim. O banco ou fintech vai liberar um valor para que você use e só pague depois de um período de 30 a 40 dias. Então, para evitar levar calote, essas instituições têm que confiar no seu perfil. E como você consegue fazer isso? Movimentando a conta que você acabou de abrir. É só fazer depósitos, pagamentos, colocar contas em débito automático e a partir daí o banco vai fazer uma nova análise e quem sabe não vai liberar o crédito para você. Essas mesmas dicas valem para quem teve o crédito aprovado, mas o limite é baixo. Nessas condições, o banco, o fintech, a instituição, ela está dando um voto de confiança no seguinte sentido, ó, eu confio em você, vou te liberar crédito. Mas a gente pode melhorar o nosso relacionamento e aumentar o seu limite em pouco tempo. Qual o segredo para alcançar isso? É movimentar a conta, manter todos os pagamentos em dia, movimentar crédito se você tiver carnês e outras contas registradas no seu CPF, isso conta demais. E de tempo em tempo, você pode solicitar o seu cartão de crédito ou aumento de limite. Mas lembre-se, essas solicitações podem afetar a sua pontuação de escola. Então só faça quando tiver mais segurança de que as suas chances de ser aprovado são maiores. E aí, qual é o seu banco? Você teve crédito aprovado? Se você não teve e tem alguma dúvida que eu não esclareci aqui, deixa nos comentários, que eu vou descomplicar para você. Eu te vejo nos próximos vídeos, até mais!